E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um gameplay de Pokémon do CG Online. Hoje eu estou aqui com o Sr. Gabriel Semedo. Dá oi pro pessoal, velho. Oi, pessoal, tudo bom? Show! Hoje nós vamos gravar mais um deck do nosso amigo Aldino0821. É isso? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é esse o nick dele. O Sr. Shintaro Ito está aí no seu canal do YouTube e acabou de gravar um stream com esse deck. Eu fiquei louco e falei pro Semedo, Semedo quer gravar estranho. O Semedo pegou, achou a lista lá e aí nós estamos aqui gravando, galera. Nada mais é do que um deck da Meloeta, é um deck de K-pop. É um deck que os bichos cantam. Sabe o que esse Suábulo faz? Nada, ele é um Pokémon que canta. Sabe o que o Jigglypuff faz? O japonês fez alguma conta nele, ele olhou e falou Não, quatro Pokémon que canta tá pouco, precisa de nove. Aí ele foi lá e pôs um Jigglypuff, entendeu? Tá aí, ó. Quinto Pokémon que canta. E aí vem a Meloeta que canta. Nove Pokémons que cantam e aí ela tem um ataque. Harmonia Milagrosa. Joga uma moeda pra cada um dos seus Pokémons em jogo com ataque canção. Então o dano não é garantido. Mas vamos supor que a gente tem seis Pokémons cantando, que é o nosso objetivo. E aí a gente pode dar de zero de dano a 60 de dano. Esse dano é em área, bate em todos os Pokémons do oponente. Ou seja, ele é um Tapu Koco do K-pop, que pede uma energia a mais. Muito mais difícil de fazer, só que pode dar um dano maior do que o Tapu Koco. E aí no final, assim como os outros decks do Spread, ele vem aqui com a Senhorita Lely pra ganhar o jogo, né? Move as energias ali e move o dano e finaliza esse knockout. É bem, literalmente isso, né cara? Vai muito mais longe do que isso. Fora, obviamente, os treinadores que vão ajudar esse arquétipo aí. O deck é extremamente simples na sua estratégia primária. Ele é. Ele é o que você falou. É o Koco, só que assim, que pode dar muito certo ou muito errado, né? Mas acredito que se o banco tiver cheia, né? A gente vai jogar seis moedas, se acertar metade... Medio de 30, né? É, se acertar metade, que é a probabilidade mais comum, estamos dando 30 em área. Ou seja, é um Tapu Koco melhorado, né? Em teoria. Vamos ver se na prática isso acontece. É, o que eu falei pro Semedo aqui um pouquinho antes é que basicamente, velho, a conta que eles devem fazer é que é um deck de Tapu Koco um pouco mais arriscado. Mas o dano que o Tapu Koco consegue em um turno, às vezes a Meloeta faz tipo em 1,25 turnos, 1,33 turnos. E aí a cada 3, 4 turnos, entendeu? A Meloeta acaba que ganha um turno a mais. E eu acho que pra quem joga de spread, você que treinou mais isso... É... Algumas pessoas que gostam de chip de deck, sabe que às vezes você fica tipo muito naquele cálculo, né? O cara tá comprando os prêmios. É... Tipo, beleza, no próximo turno ele compra o último prêmio, não vai dar tempo, não vai dar tempo, sabe? Faltou um turno, faltou um turno. E às vezes nesse milagre aqui, se for um deck que funciona todo turno, porque ele tá muito mais difícil, né? De fazer funcionar do que um Koco. Que a gente põe uma double, ele recua de graça e show de bola, né? Sim. É, isso que você falou também, eu vejo que pode fazer a diferença. Às vezes você dá... Ele não quer humilhar o Tapu Koco, sabe? Tipo assim, ó, não, o Tapu Koco bate 20, eu bato 40 todo turno. Não, eu acho que é a longo prazo. É aquele lanche, 4 turnos do meu deck é igual a 3 do seu. 5 turnos do meu deck é igual a 4, sabe? Tipo, me ganhar um turno ali é fracionário, sabe? Não é uma vantagem muito larga. É... Assim, se você acertar 6 caras, né? No T2, o cara deu o Elmi assim, você ganha, entendeu? Ele tem... Além disso, você pode ter esse fator doideira, de dar muito certo. Chama fator japonês Gundam... Kamikaze. Não T2, o Kamikaze. É bem isso. É. Bom, aqui ele vai... Ele conta com todas as coisas de perder no jogo possível, né? Ele vai de Counter Energy. Ele vai de Counter Catcher. E ele vai de Counter Gain. Né? Então a Meloeta precisa de 3 energias pra atacar. É um pouco pesado. Ela não bate só com o Double, né? É interessante falar isso. Mesmo com o Counter Gain, ela precisa ativar ou a energia básica ali ou vai ter que colocar a Counter Gain, né? Vai ter que... a Counter Energy. Vai ter que ativar essa Counter Energy. Então é um pouco mais demorado. Ele trabalha só com 2 estádios, cara. Que tipo, mostra que não é muito o foco dele. Eu acho interessante. Pra tentar salvar as energias, ele tem um compartilhamento de experiência. Pra não falhar as energias, ele vai com 4 Lotto Ener. Já usando 12 energias no deck. Que eu achei que foi um ponto alto aqui. E ele busca Pokémon com Bola de Ninho, né? Bola... Grande Bola. E ele vai com 2 Tesouro aqui, misterioso. Basicamente, ele reaproveita com 2 Macas. Ele vai com 4 Supporters só. Infelizmente, a Cintia tá aqui como uma carta cara nesse deck. Pra eu falar que esse deck não é... Não é dos mais baratos possíveis. Infelizmente, a Cintia bateu aí os 10 dólares, né? Mais cara que um deck inicial aqui no Brasil. Que vem com a Cintia. Então, sei lá, lamenta aí pela galera dos americanos aí, né? Mas eles têm dinheiro demais. Deixa eles gastar 10 dólares na Cintia. Mas a Cintia vem de novo aí na sua Ilua 9. A Pokémon Comparty tentando dar uma controlada nisso, né? Deixando ela mais uma vez ficar popular. Veio na coleção 5, agora vem na coleção 9. 4 coleções depois. Então ela vem de novo aí como reprint. Mesma arte, mesmo tudo. Só vai popularizar o que vai fazer a carta cair do preço, com certeza. Sim. Bom, é isso, né? Bora fazer os testes aí, que eu tô ansioso aqui, cara. É, bora. Galera, esse mês a gente tá com a promoção de Natal da Playground. Que é uma promoção beneficente, que tá muito, muito foda. Então, qualquer compra que você quiser fazer em todo o site da Playground. Não só cartas avulsas dessa vez. Todos os produtos, todos os jogos, tabuleiro, acessório, Magic, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Super, Pokémon TCG. Tudo que você quiser, você vai digitar o cupom NATALPLAYGROUND. Você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. E 10% também do valor revertido nessas compras durante o Natal vão ser doados, tá? A Playground tem ali as suas instituições de caridade que ela vai estar ajudando. E toda a compra é referente a essa promoção durante o mês de dezembro. Então, não faça uma compra sem usar o código NATALPLAYGROUND. Todo o dinheiro, 10% do valor também de venda. Você ganha 10% de desconto e 10% do valor dessa compra vai ser doado, beleza? Então, é isso aí que a Playground tá fazendo. A gente optou em fazer algo pra ajudar as pessoas aí nesse mês. Eu acho que foi algo bem legal. Então, não esqueçam, NatalPLAYGROUND, o link pro site da Playground tá aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link desse vídeo. E aí, eu gravei ontem um Mew Tank Show, viu? Ah, é? Com a Gardevoir? Sem Gardevoir. Gravei puro. É o ruim, né? O barato. A versão barata. Acho que a Gardevoir não é tão legal assim. Eu gosto mais do... Só a Lola lá em teu já ajuda bastante, né? Porque, pô, buscar 120 de dano ali é meio imoral, sabe? Eu tô curioso pra ver se o deck... Mas o meu é a versão baratíssima. Sun Slash, a Lola, Magcargo. Gosto. Tem que ser low profile. Entendeu? Só isso. E Mew Tank, só esses quatro aí. Arrumou o topo, puxou, entendeu? Sun Slash, arruma o topo, puxa, arruma o topo, puxa. E aí? Começa de acro aqui ou você quer limpar os bichinhos primeiro? Ah, vamos limpar, né? Primeiro Garde. Ou foi mal? Foi de geninho. Perdão. Não, tranquilo. Pode pegar a Meloeta. Ah, o Tapulele tá no prize, só pra avisar. O Tapulele... Ah, ok. É Garde. Pegar outra Meloeta. Agora vamos dar a Acro. Cara, é Chicorita, eu já tô assustado, né? Será que é a Lolan Golem? Nossa. Ou será que vai ser Greninja? É, vamos pegar essa Double aí. Vamos ligar na Meloeta. E vamos passar. Ele canta, viu, algumas vezes lá, né? Na stream, não sei se você viu ele cantando. Não sei se foi muito falta de opção, não. Não, ele canta não literalmente. Ele põe os bichos pra dormir mesmo. Tipo, taticamente, como opção do turno. Ah, tá. Achei que ele cantava na stream. Não, japonês cantando é... Japonês canta sempre. Karaoke, né, velho? É que eu dava com o som muito baixo, mas se ele que tivesse cantado, eu ia voltar o vídeo lá pra ver. Entendi. Cara, não sei. Agora ele dá uns pigarro lá, né? Uns catarrão lá. Isso aí, você não escutou, dá muito. É, não. Tá com a garganta um pouco obstruída mesmo. Pessoal, eu queria lembrar vocês que o Semedo, ele dá coaching de Pokémon do CG, tá? Ele pode estar te ensinando a entrar num ambiente competitivo, a jogar melhor diante das suas habilidades que você já tem nesse momento. E se você quiser pegar uma aula de coaching com o Semedo, o link dele do Facebook está na descrição desse vídeo. Funciona dessa forma. Não é site nem nada. Entre em contato com ele pelo Facebook e troque essa ideia aí. É, o site tá em construção. Tô fazendo site. Olha aí, tá fazendo site, rapaz. Vai ser o maior, olha aí, uma mega estrutura como você nunca viu. Ah, é. Vamos colocar a Counter Energy na outra Meloeta e passar. Tem que esperar o cara matar a gente também, ou vir um supporter. Esperar o deck acontecer, né? É, porque... É porque só tem oito supporters, né? E aí, não vem Cintia, não vem Lili, o que faz? Chora? Chora, né? Chora. Não tem muito o que fazer, não. Beleza. Mas a gente demora pra perder aqui, ó. Falta muito. Não, demora. Até lá a gente... Vamos ver. A gente compra um suporte. E esse compartilhamento de experiência, hein? Totalmente inútil aqui, né? Pelo menos nessa altura do campeonato ainda. É, da mesma forma que a Counter Energy é inútil, o Counter Gain também, mas... Se o cara nocautear o Swablu... Não, aí tudo tá funcionando, mas o compartilhamento de experiência continua não funcionando. Ah, sim. Mano, ele tem um lapito do log. É muito o deck do Chintaro aqui. É Chintaro contra Chintaro. É mesmo, nossa. Ele tá influencer no mundo do Pokémon. Olha aí, digital influencer total, cara. O cara digital influencer. Porra. Dois decks dele. Olha aí. Que moral, hein, bicho. Ele dói duas loucuras, né? Olha o que o cara tá fazendo, velho. Eu não tô acreditando que o cara combou desse jeito. É, mas comba. Mano, ele deu... Não, ele vai fazer o Slaking, mano. Eu não tô acreditando. Eu nunca consegui fazer o Slaking. O cara vai montar o deck full. Exódia. Moda exódia. O cara vai ficar batendo de Greninja e subindo o Slaking. A gente nem tem habilidade. Não, mas é bonito, né? Ah, beleza. Beleza. Olha aí, compramos uma poderosa Meloeta, amigo. Ah, vamos lá. Vamos continuar colocando a Counter Energy na outra. Tipo, o cara nunca vai matar o Swablo, né? Mas tudo bem. O cara nunca vai matar o Swablo, você acha? Não, ele... Vai matar. É, uma hora ele vai. Olha aí, agora sim, hein, cara. Mas ele pode ficar dando o Gusma e matando no banco. Assim, a nossa missão não tá... Não tá feita, mesmo se a gente conseguir atacar. Porque ainda falta mais dois Pokémon com ataque de Sing, né? Pra... Tá. Aí, agora vem o Shrine. Como ele usa... Porque ele usa só um estádio, né? Você tá ligado? Se baixar o Shrine... Ó, quis ver o deck. Então vamos só baixar o Shrine, hein? Vamos pôr 10 de dano na mesa. É porque é o seguinte, a gente tem o Tesouro, né? Então com o Tesouro a gente busca o outro Meloeta que tá no deck. Ele vai dar a Cerola se a gente fizer isso. É, mas a Cerola é New Way, né? Bom, a gente pode dar Tesouro e vai fazer o quê? A gente pode tirar a XP Share, talvez... Não, não, não. É só na hora que for bater, que você disse que tá faltando o Bicho que Canta. A gente tem pelo menos cinco, tipo, nesse momento. Tá bom. Então só vamos passar, né? Sem o estádio. É, ele vai dar a Cerola se a gente fizer na Nine Tails. E aí... Isso pode ser um problema. Deixa ele dar a Cerola. Se ele deu a Cerola, não deu o Gusma. Então tá bom, pode ser. Porque acho que ele não tira ali, né? É, assim... Uma hora ele vai dar a Cerola nessa área inteira. Porque o nosso deck é de spread, então... É, se ele der agora, melhor ainda, velho. É, se ele der agora, melhor ainda. É, nosso deck aqui, sem suporte... Passou, mas... E ele que compra o deck inteiro e não faz nada? É... É, é verdade. A gente não compra o deck inteiro, mas também não faz nada. É, vamos dar a Nash Ball, vamos tirando o carto do deck. O que que o preço tem agora? Um Swablin, um Diglis... O Digly Puff... Pra ele preocupar, né? Pra eu falar assim, caramba... Pode ser o Digly Puff. É que ele tem dois de recuo, mas pode ser... O problema é que ele vai ficar dando flechada lá, né? Pode passar. Flechada... É, ele dá o Shuriken lá, né? Shuriken, é. Flechada eu já desespero. Desse do ar é meio embaçado. Cara, se ele não comprar o que ele precisa agora, ele tem que desistir, né? O que que tá faltando? É Energia? Tá no prêmio? E se a Energia tá no prêmio? Tá a Energia e o Gladion. Aí é doido. O Gladion ele já usou, eu acho. Aí, ó. Ele descartou o Gladion, mano. E já foi pra o pé de fora, nossa. Tô pensando que ele tá jogando meio mal. Você acha que ele tá sem essa Energia aí? Não, não. Ele tá com. Ó, flechou na Meloia, tem. E a de Double. Esperto ele. Já, não foi muito não. Eu acho que ele foi fechado. Pois é. Eu também, né? Ó, ele mandou o Gusmão. Veio com o Greninja. E é isso aí. Bateu na da Counter. Show. Ah, a parte boa é que a gente vai atacar agora. É. E a gente pode atacar pra 5 moedas, hein? Com a Counter, né? Só a Counter bate. Não, Counter e Counter Gain juntos. É, sim, sim. Ó a Double aí, hein? Double tá tendo. Eu acho que... É, vamos pro Counter Gain. É, zerar não, eu acho, né? É, tem que ser. Vamos lá, vamos trazer a Descartes e o Compartilhamento, né? Que não faz nada até o momento. Exato. Ih, põe a Meloeta. Pode pôr a Energia nela. Ficar sem carta na mão, aí. Então bora, a Harmonia Milagrosa finalmente chegou a hora do K-Pop cantar. Olha aí. Nossa, aí, 30 anos aí, ó. 30 anos, tá bom, tá bom. Tá bom. Nossa, é muito ruim, cara. Meu, o cara não me suporta. Até agora tá muito ruim, mano, mas ele ganhou todas na stream. É, não, não sei. Será que ele manipula ali, ó? Ele ganhou dos Lucky Rock tudo, dos Oroarque tudo, cara. Como que ele ganhou de todo mundo, velho? Não, ele tava... Tava no dia dele? Tava. Acho que é porque ele cantou, mano. A gente tem que cantar, velho. Canta uma música isso, é mesmo? Tem que cantar uma música bem japonesa. Canta uma música isso, é mesmo? Não, não sei, cara. Haruka Kanata, Naruto. Você que tinha banda. Você que tinha banda, você cantava, você é cantor. Eu não sei o que eu canto. Mano, ele... Cantava bem, por sinal. Agora ele compra o deck todo, né? Não tem mais pra onde ir. Acabou, né, Cameda? É... Se a gente compra o suporter, a gente consegue ficar tacando. Vamos ver. Mas deixa eu te falar, a Meloeta tá aqui, né? Você esqueceu? Tá no prêmio? Tem que comprar ela, né? E se ela for útil? Ó, comprando, tá uma tacando. Tá uma tacando, isso é importante. Mas o cara, ele vai ficar sem recurso. Uma hora vai acabar o switch dele, um negócio assim. Então vamos bater agora pra 40? Harmonia milagrosa pra 40? Harmonia do samba. Pra 40. Harmonia do samba pra 40. Ixi, ixi. Ah, vai. Tu virou pelo menos um tapo coco da humildade. Tudo isso pra bater igual o tapo coco. Só bate com uma double e mais nada. Ainda recuava de graça. É, ainda recuava de graça e tem mais vida. Ó, morreu o Meloeta aqui. A gente tem que ter Meloeta pro próximo turno, né? Não sei se você tá sabendo. Não, se ele nocautear agora, aí a gente concede, mas... Entendi. Mas tem que ver quantos switches ele já usou também. E se top decalma Lily, uma Cynthia? E aí a gente dá maca de resgate... E counter energy... Counter energy, que só tem uma no deck, mas a gente vai achar ela. Ah, aí sim. Aí eu gosto dessa ideia também. Mas eu acho que ele tá tendo problemas, hein? Eu acho que ele tá tendo problemas. Eu acho que ele não achou a energia. Será? Não tem como. Eu acho. Ele conseguiu fazer essa façanha. Ele já deu swampert? Ele nem deu swampert não, você é medo. Ele consegue. Ele deu... Não, ele deu swampert já. Sério? Sério, cara. Ele fez... Caramba, velho. Que da hora. Ah, mas ele tem acerola. Ah, então. Esse era o problema. Ah, mas ele deu no bicho errado, olha lá. Aliás, ele não deu no bicho que serve pra atacar. Não, ele fez outro swampert, vai comprar o deck todo, vai achar tudo. Só que ele deu acerola ali, como é que ele vai recuar? Ele já usou os três switches? Não sei. Só dois. Não, ele tem switch. Ah, ele tem switch. Uma pena. Mas, ó, no próximo turno... Cara, no próximo turno, se ele não tiver Guzman, ele não ataca. Aliás, ele ataca com... Mano, ele só tem o Guzman na peli de descartes. Ele tem Guzman demais, seu medo. Ele tem Guzman demais, amigo. Não tem o que fazer, não, cara. Aí, eu recoprocionava, valeu. Não, calma, calma. Não, 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 não. Só finaliza. Você tá achando que talvez isso decalte. É, eu acho. Você quer pagar pra ver, quer assistir. Quero. Então, beleza. É porque eu acho que ele só tem mais um Guzman. Então, estamos aqui treinando, viu? E ele ainda flashou o bicho errado, cara. O bicho que ele não mata na flashada. É, nossa. Por qual sentido? Também não sei, não. Se ele tivesse feito o contrário, velho. Caramba, ele ganhava. Ó, a gente sobe o suave. Ah, não. Que agora ele consegue pôr a counter energy pra fechar. Tá, tudo bem. Agora a gente pode ir, Tick. É, agora ele sobe o suave, né? Ah, a gente pode dar counter catcher também. Ah, não. Não faz diferença. Nossa. Comprou nada no jogo todo. Nossa senhora. Coisa feia. Mas foi... No próximo partido a gente vai comprar um prêmio. Prometo. Tá bom. Bela jogada. Well played. Ah, cara. Quase que a gente ganhou. Ele ficou sem recurso. Nosso baralho é bom, velho. Tava... Ia dar. Também acho. Aí, mano. Se ele flash ou suave, ele ganhou o jogo agora, cara. É, eu concordo. Ele fez muito errado, mas... Ele quis fazer o caminho mais difícil. Ah, ele tinha uma serola ainda. Tudo bem. Acho que ele tinha muitas coisas. Ele não tinha muitas coisas, não. Acho que ele só tinha essa serola mesmo. Pra atacar. Acho que se ele precisasse comprar 10 prêmios, ele tava comprando 10 prêmios, hein? Sem medo. Pô, você viu que tem um... Que que é isso? O DJX aliado? Você viu? Ah, é porque mudou. Atualizou, né? Pô, legal. É porque chama aliados, né? Os tag team. As cartas chamam aliados. A nova nomenclatura de outra rara. Você chegou a ver isso ou não? O tag team. Não, não. Então, chama aliados pra nós. Tinha saído já no canal do YouTube da Pokémon em português de Portugal. Aí, obviamente, a tradução lá nunca muda, né? De tão diferente aqui pra nós. Então, tag team aliados. O problema é que o nome da coleção, Team Up, pra nós ficou tipo União de Aliados, eu acho que é uma próxima coleção, que é um nome muito ruim. Deixa eu só confirmar aqui. Ele é muito ruim porque são dois homens que falam a mesma coisa. É, União de Aliados. Sol e Lua, União de Aliados é o nome da nossa próxima coleção em fevereiro. Como é que chama quando você fala duas vezes a mesma coisa? Leonardo, sei lá. Não lembro. É, pode ser a Sinônimo, pode ser... Pode ser Sinônimo, pode ser o que você quiser. Não, Sinônimo. Ah, Sinônimo. Não, não é quando você fala... É, União de Juntos. Sei lá. União de Aliados. Você tá falando União de Aliados já é... Eu acho que é Pleonasmo, sim. Melhor formular. Mas tem outra palavra também que eu não tô lembrando agora, que não é Sinônimo e não é isso. Tô tentando lembrar ela aí. Ó, comprou um poderoso Suablo. Eu já vou mostrar do que que é o meu deck. A galera nos comentários vai ensinar a gente depois. Vai, com certeza. Bolatel, isso aí é da hora, hein, cara. Isso aí, ó, bombou em... Em Brasília aí, ó. Nos Cup que eu vi esse final de semana aí, isso aí... Tava a galera jogando disso aí. Ô, louco. O pessoal tá ao lado em Brasília. Não, não jogou bem. É porque... É porque o meta tá pra Blascephalon, né, cara? É agora que a galera tá começando o Turtonator. É, por exemplo, o Frito foi de Blascephalon com Salazly GX. Ele ganha de Sceptile porque é por causa do Salazly, né? Ah, mas eu tô falando pelo bicho que o cara pôs no banco. Ah, isso aqui. Tô sabendo. Isso aí que é doideira. Great Ball. Os Reptile, eu super concordo. É... Vamos colocar... Vamos dar a lota de energia. Quer pegar ou não? Não, não, não. Não precisa. Não precisa, não. Vamos só colocar a Double na Meloeta. Shrine. Baixar, né? E usar a Lily. Ah, esse Turton é essa aqui. Não tem como perder, não. A gente usou o Supporter. Ah, é? Não, então beleza. Eu acho que a gente só pode passar. Não precisa nem dar esse Tesouro aí. Acho que não tem essa necessidade ainda. Eu quis falhar a energia porque, meu, como não tem Supporter nesse deck, qualquer carta que você comprar mais é uma vitória. Tipo... Qualquer outro deck eu falaria, não, dar Tesouro jogando a Lily fora, mas eu sei que a gente vai fazer falta, então... Meio dramático, não. Mas eu ia falar pra dar Tesouro jogando a Lily fora, cara. O próximo turno é a Play, mas é a... E continuou sendo a Play. Mas você não vai comprar mais Supporter, tá ligado, né? Mas a gente precisa de Supporter? Ou a gente precisa só ganhar? Olha, no último jogo a gente não usou Supporter, não deu certo. Mas aí foi um problema. A gente não usou nenhum. Não é que a gente tem dois e vai descartar um e usar o outro, e pode usar o outro todo turno, todo turno manter essa frequência. O outro foi atípico, entendeu? Eu sei que não deu certo. Eu acho que a gente pode, então, jogar fora. Mas eu acho que vai fazer falta. A Lily, né? É, é. Vamos dar Tesouro, então, jogando a Lily. Mas eu acho que também a gente não precisa dar Support, a Ners turno, pra falar sério agora. Porque... É, eu também acho que não. A gente tem tudo que a gente quer. É, vamos puxar, vamos ligar a energia na Lily, né? Cara, a Lily bate bem, viu, aqui. Não queria falar. Mas ela põe 60 de dano aqui, ó. É isso? Põe 40. 40. Mas você quer dar 40 de dano? É, ou é isso, ou é nada, né? Às vezes o nada é bom também. E já põe energia na meloeta do banco, esse tipo de coisa? É, pode ser que falte, não sei. Pode ser que falte, não tenho certeza. Então tá bom. É que, assim, com a energia na Lily, a gente ataca agora e ataca no outro turno, certeza. Se o cara ficar enrolando a gente... Então vamos, então vamos. Vamos pôr na Lily, eu gosto. Vamos à agressividade. Então, beleza. Lily bater no ataque, ela nunca bateu. Você vai procurar o YouTube inteiro, ninguém nunca usou esse primeiro ataque da topo Lily. Nada. Mas sempre acho que eu vou usar. Perigoso isso aí, hein? Mas é que bom que ele usou agora e não tirou os counters. É. Realmente. É, agora é a hora da gente usar todos esses recursos aí. Counter Energy, Counter Catcher, Counter não sei o quê. Cara, o menino custa dois de recuo, hein? É, pesadinho. Então, olha só, ele só puxou ali. Se a gente puxar o trico agora... Ele não vai evoluir ainda, né? Mas ele bate e move a energia, não é isso? Sempre? É. Vamos ver pra quem ele vai mover. É, não sei. Se chamar o trico é o mais correto aqui, você que sabe. Eu acho que chamar o trico é o mais correto. Porque se ele não pode evoluir... Ele tem que ter energia invariavelmente. É, Counter Catcher no trico. Energia básica nativo. E, Cíntia. Como a gente acha básicos. Eu gostei. Foi ok. Agora tá um pouco terrorismo pra próxima mão? Talvez. É, outra Meloeta. E vamos atacar, né? Torcer por cinco caras da humildade aí. Custa nada, né? Cinco caras. Ai, meu Deus. Nossa. É, o nosso Tapu Koko, que demorou três turnos pra atacar. Você tá muito revoltado com o Chintaro. Olha, evoluiu o bicho bom, hein? Gostei. Deve ter gosto, né? Não, não tô revoltado com o Chintaro, não, meu. O Chintaro, ele só tem a elogiar, mas... Mano, por que que esse cara não pôs uma energia básica no trico, recuou o trico, bateu com o bichinho, 60 e descartou o especial? Não era vantajoso isso? Ah, vai entender, né, esse pessoal. Porque agora ele não recua mais. Será que ele não tinha gusma? A energia vale tanto assim nesse deck? Eu teria batido 60 e descartado a double. Com certeza. Ia ficar bem pesado pra nós. Ou ele achou que o Gruvaiu era um de recuo? Porque é bem pesado pra nós, né, fazer esse ataque aqui. A gente põe a counter gain, por exemplo, põe energia básica, mas pô, tá caro, né? Tá caro, é. A gente não tá pagando nada barato aqui. Pois é, não é loucura. É banco cheio. Ah, não, ele tinha o gusma pra finalizar, ok. Mas se tem gusma, a gente tá batendo no próximo turno. Não, ele ainda pegou o suabula. Ele tá sem energia mesmo, assim... Ele foi brother. Tá sofrendo. Olha aí! Rapaz, o deck é uma máquina. Não, o deck é mesmo. Agora... É. Pode ser. Só bater. Não temos muitas opções, né, também. Aí se essas moedas continuarem assim, tá de brincadeira, né? Dez, dez, dez. Beleza. Ai, ai, ai. Não, tô chateadiz, cara. Podia ter matado esse linkada, velho. Caramba. Nossa, é mesmo, cara. Matar pelo menos o linkada, sabe? É, agora não tem mais como. Esse deck aqui tá difícil. Só roda na mão de japonês, velho. Os caras sabem, entendeu? Os caras só roda na mão de japonês. Acontece. E quando chegar o estágio de planta, então... Abraço, né? Que ele vai curar infinito, né? De todo mundo, 60? De cada um. É, é isso aí mesmo. Nossa, o cara deu um juiz na gente, mano. Nossa, a gente tava com um terceiro countergain. A gente podia ter ligado algum. Que cara, brother, velho. Não, tô muito feliz, mano. Ela vai bater pra matar. Tá mal. Pô, você lembra que eu falei do lance lá de faltar suporte e tal? Não é porque a gente descartou a Lily. Com certeza é. Não é. Você acha que a Lilia tá ali no lugar dessa maca, né? Tá, estaria. Tudo bem, então. Na verdade, eu queria que ela fosse no lugar da Double. É, ok também. Ó, se a gente der quatro caras, a gente compra dois pra ir mais as turnas. É, eu acho que... Vamos pra essa jogada. Me parece... O melhor cabe. Olha aí. Olha aí. Agora a franja tá melhorando. Só melhora, cara. Esse deck é muito bom. Vamos lá. Você quer dar full dano ou você quer... Eu não sei quantas marcas tem, viu? É, eu não acho que tenha muitas. Eu não sei se você quer voltar pra aqui ou você quer... Eu acho que a gente pode... Tá difícil aqui, hein? Bom, a gente tem que dar quatro caras pra matar duas mincadas. E depois a gente tem que rezar pro Counter Game. A gente tem que rezar pra coisa demais, meu amigo. Como a gente precisa comprar, então é bom comprar prêmio. Então vai, vamos dar um ataque forte. Vamos dar maca. Voltar a Meloeta. Eu tenho medo da Lely, entendeu? Que a gente precisa achar essa Lely depois, né? Agora a próxima maca pode ser que esteja... Por aí, né? É. E... Vamos usar esse tesouro aí. Não, não, não. Vamos pegar mais um, não? Caramba, aí é muito pescado isso mesmo. Eu também acho. Mas vamos lá, vamos dar quatro caras, então. E vamos ligar essa Double, né, pelo menos. Não, ligar a Double a gente vai ligar a Double. É. Harmonia ilagrosa. Uma, cara! A segunda... Ah, meu, que... Caramba, velho, é muito ruim. Cara, é muito injusto, velho. Por quê, cara? É muito injusto. Comprou um prêmio. Aêêêê! Cara... Mano, é muito injusto esse deck. Sim. Mano, o Tampoku é muito melhor, né? Não faz sentido algum, tipo... É... 120 de dano garantido, tipo... Pois é, a gente quis ser fominha, né? Eu sou contra Karo Koro, velho. Karo Koro é só japonês, né? Ó, gostei do Guzma, gostei do Guzma, gostei do Guzma, gostei do Guzma. Tô jogando, hein? É, o Guzma foi interessante. Quando eu tomo o Guzma, stop nesse deck. É interessante. Ele tá deixando a gente sonhar, né? Tá deixando a gente sonhar, cara. Daqui a pouco aqui, ó, vai matar um Grovai, vai matar esses bichos aí. Ele tem que ficar esperto. O problema é que acabou os prêmios, né? Teoricamente, o próximo ataque já tinha que ser de Lely. Teoricamente, é. Pode dar essa Neste aí, vamos pegar... Não, agora... Acabou, né? A gente tem maca, né, Vi? Porque se não tiver maca também... Ó, tem Shrine. Tudo que você quiser, a gente tem, amigo. Ó o tanto de cara que vai dar agora. Matou o linkado. Ó, foi bom, foi bom. Já gostei mais. Ó o compartilhamento de experiência aí, ó. Que não serve pra nada. Nossa, senhora. Pra nada. Mano, o deck tem oito energias especiais, velho. Por que que tem esse compartilhamento de experiência, cara? Eu não tô entendendo, sabe? O que que esse cara quer da vida. Ele bateu, né? Eu nem sei o que faz o GX, mano. Mano, ele curou todo mundo. Que injusto, cara. Cura quanto? Por que que esse não curou? É porque tem que ter energia de planta. Ah, que pena pra ele. Lamento. Ah, vamos só bater aí. Vamos jogar fora esse XP Share. E vamos pegar mais uma Meloeta aí, se possível. Acho que não tem mais um deck, né? Acho que não tem mais. Tem mais uma Maca. Então o sangue tá vivo ainda. Bati, né? Bati pra 50 agora. Não, 5 coroa, o jogo tá de brincadeira. É. Ali, ó o Coco, ó o Coco. Mano. Diga. Esse deck não faz sentido. É, ele... Não, não faz muito. Não faz sentido esse deck. Nenhum. Ou o japonês tem uma moeda com duas caras. Aí é bom. Ou não? Aí o deck é mó bom. Sim. Se for uma moedinha mais abençoada. Se ele bate 10 garantido pra cada Pokémon que canta K-Pop, aí é foda. Aí é massa. É broken, é broken. Mas o... É, mas não é isso. Preferiramente. Essas moedas do online aqui também eu sou contra, cara. Tinha que ter, sabe? Ser mais fácil de bater esse rolê aqui. Vamos mudar a moeda na próxima? Não, zoeira. Essa moeda da K-C aí não tá dando muito certo não, né? É, acho que é a moeda o problema. Cara, 4 prêmios com essa Lilian. Calma aí. Calma aí. Eu tô calmo. Quanto de dano tem na mesa? 50. 90. 140. 240. Comprou 3 ali. 50. Ó, 40 aqui. Comprou 1. Não dá, né, cara? É 230 de vida. Não, calma, calma. Não é que não dá, não. Calma aí. Se der pra fazer tudo... Ó, a maca tá aqui. A counter tá aqui. Calma que dá, hein? Tô achando. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a conta certa. Traz a menina, a Lely. Traz. Counter nela. Certo. Vamos fazer as contas aqui. A gente tem que matar um Sceptile, certo? Certo. Então tem que mover 90 pra ele. Tem que mover... Não, deixa esses 90 aqui. Se a gente passar 50, morreu, né? A gente tem que matar esse bicho. Não tem como ganhar, não. É, tem que matar o do banco. E rezar pro cara não ter energia. Dá pra matar o do banco. 190. Dá pra matar o do banco. Dá pra matar um... É, dá pra matar o do banco e rezar pro cara não ter energia. Porque esse é o jogo. Você entendeu? Sim, é tudo que a gente tem pra hoje, né? É tudo que tem pra hoje. Só lembrando que você pode pôr só 220 de dano lá, porque vai dar o Shrine e tal. Obviamente. Que é matar o com duas energias, né? É, eu com duas. Não, cliquei errado. Foi mal. Tá tranquilo. Vou ficar aqui até amanhã, né? Tinha, ele desiste e a gente ganha. Não, mas foi maldade minha. Não era pra fazer isso, não. Foi sem querer, ô brother. Não fica chateado aí, não. É, não, não. Mas... Cara, se não fosse o GX, a gente tinha ganhado, viu? Se não fosse o GX, ele tinha ganhado, eu acho. Porque... Se o cara não joga errado, né? Aí ele tá de boa. Que maldade. É, porque ele deixa de comprar o problema. Ai, ai, deixou eu sonhar à toa aqui, né, velho? Eu falei que a gente ia comprar prêmio nessa partida, né? Pelo menos. Nossa, a gente comprou. Se ele não comprar energia, a gente ia até... Ganhar, acho, não sei. Não, ganhar não. Porque ele vai tirar essa energia nossa da Lily. E a gente vai ficar meio banguela, mas... Não, não, não. Porque a gente ainda tá... Ah, não. A gente vai empatar, hein? Vamos deixar a counter, então? Como estratégia tática, deixar a counter funcionar. Que a gente não empata a partida, porque aí a gente bate com o counter gain e a energia psica. Exato, é. Não é pra matar a Ninkada, não. Deixa... Pra morrer. Deixa o Ninkada ali, é. E se ele não tiver energia, a gente... É 220, né? Foi. Foi. Isso aí. Tudo isso pra ele mostrar energia, mas beleza. Nossa, a gente comprou um Switch. A gente pode atacar de Meloita no próximo turno. Dependendo. Não, não, não. Ixi. Eu não sei nem o que faz. Nossa, tem só 40 de vida. Ele não compra premium, eu acho. Você pode descartar todas as cartas ligadas nesse Pokémon e ligá-la a um dos Pokémon como carta ferramenta. Quando o Pokémon, quando essa carta estiver ligada, for no cauteado, o seu oponente pega uma carta premium a menos. Ele vira um tool de comprar um premium a menos. Ele achou a energia já? O que ele tá fazendo? Por que ele continua jogando? Ele tá querendo me justificar se a carta ruim que ele roda. Entendi. Ah, mas foi bom, né? Foi bom. Não, agora vai. Tô confiante. Ah, sim. Faltou suporte. Não, oi de suporte tá bom, Cemento. Oi, jogador, seus amigos aí, ó, de Mundial. Ah, sim. Todo meu amigo. É o Spectre. É o Spectre. Não é aquele cara que você foi no Cheesecake Factory com ele? Foi. Foi ele mesmo. É o bicho cove, viu? É, né? Mano, seu mais não tá muito feio, cara. Eu não tenho efeito nenhum 3D. Olha. Dá pra ver nenhum chapado. Nossa, as Ultras meio que tem, assim, tipo, um efeitinho. Isso quando a moeda não é uma foto. Porque as primeiras moedas são uma foto em baixa resolução da moeda. E colocam o JPEG da imagem. Você tem esse código aqui do online ainda, de Nashville? Ou você colocou na sua conta? Eu vendi. Fez bem. É, não. Eu não entendi o meu, mas me arrependo. Olha essa mão aqui. É God, viu? Nunca vi alguém perdendo com esse deck aqui com essa mão, não. Não, não tem como. Inclusive, eram as mãos do Shintaro. Na streamer eram umas mãos dessas aqui. Sim. Se ele não tá pro deck, é uma Cynthia ainda, né? Pra, tipo, dar a Cynthia com a Lily com a Cynthia na mão. Ah, a gente pegou um deck aí de... Ah, ganhamos já, né? O cara vai querer dar all em cima da gente e a gente vai fazer nada, né? Não, o cara já tá descartando uma vez. Se eu descartar a Cynthia, eu ia ficar chateado, velho. Eu ia. É. Eu ia dar uma chorada. Eu também ia. Eu ia dar uma chorada. O cara tá olhando assim e falando, ah, beleza. Eu vou dar um pau nesse Dragonite X aí. Meloeta, Counter, Gain na Meloeta... É, vai lá. Pode dar Acrobite. Duas energias, você sabe, né? Que é sempre assim. É, pra eu pegar a Double, né? Você sabe que ele vai quebrar a Double, né? É, ele vai quebrar tudo. A gente nem vai usar o Counter, Gain. Por isso que eu tô falando pra gente já usar o Counter, Gain. Já descartar. Porque agora a gente só tem quatro energias psíquicas pra atacar. Pode dar Neste. Pegar mais uma Meloeta. Você sabe que nessa hora aqui ele tá lendo as nossas cartas, né? Sim. Bicicleta... É, ele vai ler, ah, beleza. Sem problema. Cara, será que pode dar Bicicleta nessa partida, mano? Pode. Ui, se ele achar o Steven, que a gente perdeu. Enquanto ele não achar o Steven, a gente tem uma chance. Pode pegar a bola de linha. Pode pegar. E pode... Você viu que não tem Meloeta no deck, né? Não tem mais uma, acho. Não tem. Você descartou uma Maca, né? Tá bom, então pode pegar o Suablo. E é isso. Bom, a nossa mesa tá feita, o suporter tá tendo. O martelo não caiu. Só o deck agora que a gente enfrentou. É assim, quando a gente pode ganhar a partida, o deck não roda. Quando a partida já é ruim, o deck roda maravilhosamente bem. Ele toma 30 menos de dano, esse bicho? Tá louco. É, vamos usar a Lotto primeiro. Pode ser a Double, vai. Precisa da Lotto? É, porque a Lotto só é tirada com a Pluméria. Geralmente se der, é que roda pouco a Pluméria, né? Agora a martelo avançado. É, pode pegar a Double. Ou ele dá Grant ou ele dá... Passou? É, pode ser, passou. Martelo esmagador. Ah, não. O mundo é muito injusto, cara. Não, os caras não deixam nem te sonhar. O Ronaldinho Gaúcho é contra. Ah, veio a Energia Psíquica. É, ok. Vou passar mesmo. O cara vai dar março, tomara que ele não tire a Energia Psíquica. Pode jogar o Countercatcher fora. Ele faria um favor. Ai, Pluméria. Ah, tudo bem. Pelo menos não usou a Energia Básica. Mas ele tem Samina, né, amigo? E aí? Ele só deu uma, ele ainda não tem a outra. Isso. Pode dar Lilio, porque tem que usar o mais safe. Pode usar o tesouro para jogar o Digly Puff. Ou a Countercatcher, na verdade. Pode pegar a Lilio, Prum. E é isso. Ai, vamos lá. A gente já perdeu três doubles. E tá facinho da gente atacar com essa Meloisa. Sim. Ah, o cara não. E o cara não para de dar cara, né? Entendeu? Não, vamos para uma partida divertida, porque essa daqui a gente não tem chance. Não tem como ganhar essa partida, né, cara? Não tem, não tem. Não tem como ganhar, velho. Porque não vai ativar o negócio, a gente não bate com mais. Tá aí, mas... Ô, peraí, peraí. Peraí, a gente pode bater, vai. Energia Básica. Como que a gente pode bater, amigo? Não, no próximo turno, a nossa move é muito boa. Não, ele já usou muito recurso, ele não tá dando looping de stamina. Pode finalizar. A move é perfeita. Tipo, se a gente não atacar, já é azar nosso. O cara já usou muita coisa. Nossa! Mano... Você quer ir embora? Vamos embora, vai. Esse é o sinal de ir embora. Esse é o sinal de ir embora, amigo. É, não, é o sinal de ir embora, é o sinal de ir embora. Esse é o sinal de ir embora. O cara me dá um grante desse, velho. Mas, não, pelo amor de Deus. Imoral. Putz. Quando eu achei que a gente ia atacar, a vida me dá uma alerça. Ai, ai, ai. Eu falei, não, agora a gente não para mais, né? É. Vamos dar, né? De 20 em 20 de dano todo turno. Daqui a 48 turnos a gente vence. Cara, a gente perdeu todas as moedas hoje. É, a moeda não tá sendo muita amiga nossa, não. Que isso. A mão veio o suporte, eu já acho que é o máximo. Não. Tipo deck inicial, se eu posso usar suporte, eu já acho incrível. Ixi. Hum, lost mark. Vamos rá. Não, fácil. No papel, fácil. No papel, fácil. No papel, tá, tá suavinho, mano. No papel. Inclusive, eu queria recuar em suave, eu acho que nem tem que recuar em suave. Tem que, deixa ele aí. É, eu só fico pensando porque eu queria tirar o suporte da mão. Pra dar linha pra mais uma. Então, a Meloeta tem quanto de vida? 80. Então, 80 vai morrer, né? Vai, vai. Aí, o que que acontece? Perder uma Meloeta, e provavelmente a gente vai acabar querendo energizar ela, eu acho que sai um pouco caro. Não, sai caro, sai caro. O bom é que a gente pode botar pra dormir esse Natu, hein? Aí, é da hora, tá vendo? Vai, Grit Ball. Vem a Meloeta. Não, porque agora virou mito. Porque agora, olha só, se a gente acha energia básica, a gente põe muito esse bicho pra dormir, ainda põe o compartilhamento de experiência aí e virou máquina. Não, mas aí é no suave? É, é no suave, põe a energia no suave e bate, cara. Não, mas o certo não é botar a XP Share na Meloeta e a energia no suave. Não, é verdade, verdade. Perdão, não, mas era essa linha de raciocínio. Ah, entendi. Aí, vamos dar linha, porque a gente vai comprar ainda quatro cartas. Ó, não compre... Não, depende. Calma. Depende. Energy lota, energy lota. Ah! Não era play. Ou counter energy também não é tão ruim, hein? Será? Counter energy, é, gosto. Ou double. Counter, counter. Counter porque a gente ataca no próximo turno se o Suablu morrer. Não, 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 não. Amigo, a gente não quer pôr pra dormir. É, mas você põe a double, não a outra. Não, mas aí foi isso que eu falei pra você, amigo. Qual que era pra pôr no Suablu? Você queria pôr a double, não. Tá bom, agora eu tô triste já com essa falta de comunicação aí. Não tem problema, calma. Olha lá, dormiu, pelo menos. Ai, recuo aí. É porque se o Suablu ataca com a double, a gente ataca de counter. Sim, sim, sim. Mas era por isso que eu queria ter pegado até a double mesmo. Mas eu entendi, eu só não fui além mesmo. Faltou esse passo. Mas relaxa, porque na verdade não ia dar certo. Porque a gente colocou a XP share. Desculpa, a XP share. Aí não dá pra pôr o counter game. Você não... Eu acho que você fez certo. Você não curtiu, não, a XP share? Mano. O XP share não tá rolando. Mano, o deck tem claramente 58 cartas. Tira os XP share e coloca a carta que compra a carta. Sério, suporta. Exato. Passou o turno, mano. Passou o turno, mano. É agora, cara. Vai. Ó, fiz de Gleepuff. Double na Meloeta. Double na Meloeta. Vamos dar Cintia, cara. A mão tá muito zoada. Tá vendo? Ele tinha suporter na mão. Agora perdeu o suporter estudo. Aí depois quer reclamar. Não. É assim que funciona. Aí. Pode dar a bicicleta africana. É. É que a gente tá pegando um monte de double. Double é bom, hein? Double eu gosto. Eu tô pensando em pegar energia, né? Aliás, o tesouro, porque... Esse switch a gente não vai precisar mais. Vamos pegar o tesouro. Ele descartou uma double, hein? Cês tão vendo, né? Ele descartou uma double. Então bora. Vamos dar o tesouro jogando o switch fora. E pegar o Suablo. O Meloeta, isso. E já era. Agora a nossa mesa tá feita. Cara, você viu que dava pra buscar o Suablo com o tesouro? Ele tá errado, né? Ele achou que era dragão. Não. Sério isso? Tava dando pra buscar o Suablo com o tesouro, cara. Que loucura. Não tava na tela? Eu agora vou ter que achar esse gameplay de novo. Mas eu acho que o Suablo tava verdinho. Tava dando pra buscar o Suablo com o tesouro. Nossa, eu não cheguei a ganhar. Ele teve um resquício de dragão ali, sabe? Tipo, no DNA ali. Ele fez um machado ali. Caraca, isso é legal. Gostei disso. É. Super da hora. Mano, ele dormiu de novo, cara. Ele tá muito chateado, esse cara. Tá. Tá meio pistola. Ó, pôs energia ali e não tem energia mais, hein? Ouvi dizer. Não, e o pior é. Se a gente bate Meloeta, bate 40, a gente mata todo mundo que ganha no jogo. É, sim. Porque ele pôs energia do turno aqui. E aí? Ah, ele tem Guzman. E daí, né? Ah, recuo de graça, é isso? Recuo de graça. Ok. É. Já vamos promover a Meloeta aí, porque... Se ficar botando pra dormir, a gente não vai chegar no lugar a U. Ah, sim. E o Ex-Fisher? Põe no Digly Puff. Põe no Digly Puff. Não é assim. Não é assim, galera. O Cemento tá exagerando, hein? É. Peguei a Meloeta. Bom, agora a gente fez de Counter Energy e Counter Game. É o combo. É, tá facinho. Ó, comprei duas, inclusive. Opa, Acro Bike. Peraí. Deixa eu ver o que veio. Veio Energia e veio... Supporter, né? A prioridade é Supporter. O que isso daqui não tem? Não. Não. Não sei se é o Supporter, cara. Necessariamente falando. Mano, é o Supporter. Também acho que é. Vamos botar pra dormir se Natu aí de Meloeta. Você pode dar Counter Catcher também. Não vai adiantar nada, né? É. Você quer botar pra dormir de Meloeta? Ué, a gente vai pôr com quem? Ah, a gente pode pôr o Counter Game e atacar sem energia. Isso é legal. Sim. Aí eu... E botar a Devil no banco. Põe a Devil no Meloeta do banco. Agora sim. Você não quer... É, põe ele pra dormir, né? Isso. Dorme, 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 dorme. Ah! Pô, só porque eu já tinha dormido as outras duas vezes, eu queria que dormissem todas. Os Kiplum tem quanto de recuo? Zero também? É. É tudo roubado pra lá. Mas teoricamente a gente tem que fazer três ataques nessa partida. Três. Três. É, ele tá segurando esse Kiplum porque o dano que a gente for bater na mesa ele vai evoluir e limpar, né? Uhum. Ele já meio que chegou no dano. Ele tá batendo já quanto? Não, ele bate só quarenta. É porque ele bate na fraqueza, né? Nesse momento, batendo com o Natu. Com o outro, não. Ah, sim. Vamos promover o Swab. Já tô com medo de não comprar energia de novo. Vamos puxar o Hoppeep. Com o Countercatcher, né? É, pô. Dá loto. Pode dar loto aí. Ó. Ah, bom. Agora é que o Swab. O Xp. 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 Vamos recuar. Bater de melo. Mano, 40 em todo mundo. Vai ser tão legal. Não, isso é... Ah, não. Não coro mais. Não coro mais. Não! Quase. Ah, que ódio, cara. Nossa, mano. O deck ele ia brilhar. Mas beleza. Ele tem que pagar esse coxê com ele. Vai gastar uma energiazinha. Tomara que ele não tenha. A gente tem a calobra aqui, ó. Tomara que ele dê Gusma. É, ou... Não, assim, tomara mesmo. Os skin que não façam nada, mas... O Gusma seria... Tomara. Não, se eu pudesse escolher, por mim, você passa o turno. É. É, por mim, por mim, assim, você é. Passa o turno, tipo. Olha lá, agora ele vai usar as curas. A gente não vai perder. Sabe por quê? A Meloeta bate... A Tapulei bate cedo nessa partida. É, eu acho que ele não vai nem comprar energia. Depois dessa Cint. Ah, não. Comprou o Recufri. É. Mas agora também, todo mundo tá apanhando. Se ele quiser fazer essa jogada mesmo... É. Concordo. Agora é o deck do Shintaro funcionar. Cara, o que ele fez? Ah, beleza. Ficou poupar duas caras, velho. Essa partida tá boa de cara pra ele, né? É a moeda do Mundial ali. Nem é a noz do Mundial, inclusive. É, é só uma moeda agora. Moeda do Mundial. Nem existe essa moeda, né? É um produto 100% online, essa moeda. Essa moeda... Ela vem no... Ela vem nos decks do Mundial, você vê. Ah, é? Vem no deck do Mundial? Ela vem no deck do Mundial, essa moeda. Pô, legal. Quando sai o deck, vem nele. Pô, legal. Você já não sabia. Pai, a gente só quer quatro caras de novo. Não, quatro caras eu ganho o jogo, hein? Neste. Ah, ok. Ah, tem que pegar só a Blue, né? Aí a gente perdeu o jogo, né? Por quê? Oi. Cadê Meloeta? Cadê Maka? Ah, não. Mas aí a gente compra isso aí. É... Loto? Pra nada? Pra nada. É, pra nada. E vamos tentar comprar o Counter Game. Não, vou comprar. Aí. Aí. Ah, é só dar quatro caras de novo. Que nunca deu. É, nunca deu. Toda a história da gameplay nunca deu. O lance do de novo. Ah, velho. Não é possível, cara. Qual que é, velho, a desse deck? Sério mesmo. Poxa vida. Ó, a Maka. A Maka eu gosto. A Maka eu gosto. A Maka eu gosto. Ó. A Maka eu também gosto. Ó o bicho vindo. Ó o Trenquerendo. Ah, esse aqui a gente mata, vai. Mano, se der quatro, é porque guardou pra ser quatro no último, cara. Porque se for quatro no último, vai matar todo mundo e a gente ganha, cara. Sim. Vai ser maravilhoso. Se ele fizer o Natu, vai matar também, entendeu? Não interessa. Vai ser muito louco. E deixa eu te falar, bater de tapuleiro e não é interessante, você acha? Cara, dez de dano a gente vai dar, né? A gente sabe disso. Mano, e esse Digly Puff aqui que não recua, hein? Com o Max Pisher. Pois é. Essa energia aqui não adianta absolutamente nada. É, isso foi um problema mesmo. Ele deu um marchelo na gente, olha só. Ai, meu Deus. Bom, a gente vai comprar melhor ainda. Vamos, sim. É. Nossa senhora. Mano, a gente não comprou nada, velho. Como que é possível isso? E aí, velho? É, vai só a Blue mesmo. Nossa, agora sim, mano. A gente pode chamar esse Marchado e segurar o jogo pra sempre. É, a gente vai chamar esse Marchado pra segurar esse jogo. Vamos a Tesouro. Jogar o Shrine. A gente tem agora... Isso. A gente pode segurar pra bater de Meloeta ou segurar pra bater de... É. Pode pôr a Duba na Meloeta e esperar, ué. Acho que não tem o que fazer. Põe a Duba na Meloeta e já é, né? Até porque eu acho que agora a gente não ganha só movendo. A gente tem que ganhar batendo mesmo. Não, que o top deck cuida, filho. Que o top deck vai acontecer. Eu tô muito triste, velho. Porque o Chintado é muito melhor que a gente, sabe? Sim. Ou as moedas dele, né? Ou as moedas dele, né? Faz todo sentido também. Ah, esse Gusma aí eu gostei. Não, esse Gusma tá super tranquilo pra gente. Nem acaba a partida, mas tá tudo bem. Não. Ele pode... A gente pode top deckar uma Cint agora. Bater 40 nesse turno. Mesmo jogando 5 moedas, bater 40. E ganhar ainda. Mas calma aí que a gente precisa do top deck, né? A gente vai comprar um supporter, supporter, supporter. Ok, acrobatic. Supporter. Aí. Ixi. Aí, amigo. Pode pensar aí. Você tem todo o tempo do mundo pra escolher qual é a cara certa. Não deu, né? Moisés. Moisés. Nossa, não deu mesmo. Cara, mas... Foi bonito o deck. Foi bonito. Valeu. O cara disse que o nosso baralho é bom. É, não. É maravilhoso. É, eu... Eu não sei, cara. Esse deck aí... Não existe, né, cara? Não faz sentido nenhum. Meloeta do K-Pop. Não tá usando K-Pop, não. A Meloeta BTS aí, ó. Sei lá. É, não deu muito certo, não. Não foi hoje, não. Mas é bom que... Sei isso. Eu espero ter poupado o seu tempo. Que tenha sido um bom tempo de entretenimento pra você que assistiu. Se você achar que a gente é muito ruim, mas se é o top, treina aí, velho. E aí você vai chegar numa lista melhor. Recomendo que você tire os dois XP Share, né? Não faz muito sentido. É, não deu muito bom, não. XP Share. E uma moeda boa. Tem que ter uma moeda boa. Pô, se você tiver com uma moeda assim, você fala, pô, essa moeda tá dando um pouco mais de cara que o normal. Aí isso é um deck interessante pra você. Aprender a jogar moeda, galera. Testa. Fica bom nisso. Mano, uma Lely joga nesse deck, cara. Não joga não? Um Lelyzinho, um GX? É... É, eu acho que a ideia é você... Assim... É, vai prender, né, cara? Vai ficar no banco. A Lely não canta. Cara, nem com 5 no banco... Aliás, nem com 6 no banco, imagina com 5. Porque você tem que ter o bicho que canta, né? Isso. É, não acho que não tem como. Mas nem o Jigglypuff, cara. Por que esse Jigglypuff? É, pra ter bicho de cantar, né? Mas será que não tem nenhum outro, cara, com um de Kush recuo? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é isso aí mesmo. É isso aí. Diferente também, né? Querendo ou não. É. Se tinha do outro deck lá, o Nuzzle, né? O ataque de Nuzzle, mas esse aqui foi um pouquinho diferente. Bom, pessoal. Mais uma vez lembrar vocês do cupom de desconto da Playground. O Natal Playground, tá? Vai te dar 10% de desconto em todo o site. E 10% do dinheiro arrecadado nessas vendas vai ser doado também, viu? Então vai ser bem legal isso aí. Vamos ajudar. É uma forma de você também, né? Ter alguma atitude aí beneficente durante o Natal. E aproveitar os 10% de desconto em todos os produtos que você precisar. Com os preços da Playground também são bons já, né? O preço da Playground é bem em conta, assim. Pessoal, sem medo. Muito obrigado, velho. Valeu, é nóis. Ô, valeu, mano. Muito obrigado. Fizemos 0,4 aí, mas não tem problema. Porque a partir de agora a gente ganha todas, né? Sim. Foi bom pra aprender a usar o deck. Agora a gente vai voar. É. Exatamente. Vocês também vão voar, beleza? Aproveitem essa decklist. Espero que vocês tenham gostado. Que não é um deck diferente e entretenimento. É nóis. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofeet dos brothers. Valeu demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma